LUPITA New York, New York Essa é uma música famosa sobre Nova York cantada em inglês Essa cidade é uma loucura Tanta gente, tanta coisa, né, Lupita? Lupita? Lupita! Ué, onde será que a Lupita foi parar? Ah, aí está você! Decidiu dar uma volta com o Bobo e Chip? Bobo! Chip! Ah, vocês estão aí! Me mostrem alguns lugares legais que vocês têm conhecido Essa é a ponte do Brooklyn Ela é muito grande e durante muito tempo foi a maior ponte do mundo Sim, suas colunas são enormes e tão antigas Que na época em que foram construídas eram mais altas que o maior prédio de Nova York Que interessante, não? Tudo é grande em Nova York e não apenas os prédios e as pontes Vejam só isso Esse é o Grand Central Terminal O maior terminal de trens do mundo Olhem só dentro dele As pessoas parecem até formiguinhas O Grand Central Terminal tem uma arquitetura impressionante E é tão famoso que já serviu de cenário para mais de 40 filmes Demais, né? Bobo? Bobo! Que confusão! Tenham cuidado com o trem, pessoal Bem, é melhor a gente procurar um local mais calmo para relaxar É claro que tinha que ser o Central Park Esse é um parque cheio de árvores E com um grande lago que fica bem no meio da cidade Não é legal? É aqui que as pessoas vêm quando querem descansar da agitação da cidade Mas no Central Park também dá para fazer muita coisa legal Como correr, andar de bicicleta, caminhar, brincar, jogar Vocês estão dormindo? Vamos lá, gente! Espanta essa preguiça! Xô! Agora sim! Estão todos bem alertas para o que eu vou falar Lupita, Bobo, Chipi Temos uma pergunta para quem prestou muita atenção no clipe Qual é o nome do lugar onde a Lupita apareceu em várias telas luminosas? Você sabe? Então escreve nos comentários Vamos revelar esse e outros segredos em breve Aproveita para deixar seu joinha Clicar no sininho e se inscrever no canal Tchau! Vamos decolar! Tchau! Tchau!